E agora eu vou trocar os pneus do meu carro, final de ano, você entra em férias, olha. Renato Auto Service, você vai se surpreender com tanta qualidade. Renato Auto Service, um autocentro completo. Balanceamento computadorizado, alinhamento computadorizado, mecânica em geral, injeção eletrônica, embreagem, suspensão, câmbio, freios, pneus Godier, tudo em pneus, inclusive agrícola. Renato Auto Service, serviços feitos por quem entende. Renato Auto Service, Avenida Tiradentes 300, Fone 3377-4000, Londrina. Para você viajar com segurança e tranquilidade, e o atendimento é VIP, é extraordinário. Encogeu. Encogeu.